Tem muito azul em torno dele Azul no céu, azul no mar Azul no sangue, a flor da pele Os pés de lótus de Krishna Tem muito azul em torno dela Azul no céu, azul no mar Azul no sangue, a flor da pele As mãos de rosa de Mojá O pé da Índia, a mão da África O pé no céu, a mão no mar Tem muito azul em torno dele Tem muito azul em torno dele Azul no sangue, a flor da pele Os pés de lótus de Krishna Tem muito azul em torno dela Azul no céu, azul no mar Azul no sangue, a flor da pele Azul no sangue, a flor da pele As mãos de rosa de Mojá O pé da Índia, a mão da África O pé no céu, a mão no mar Tem muito azul em torno dele O pé no céu, azul no sangue, a flor da pele O pé no céu, azul no sangue O pé no céu, azul no sangue O pé no céu, azul no sangue